Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise do Iguatemi, a operação de shopping, gestão de propriedades, shopping de alta renda, basicamente, com a Torre Eldorado, agora me fugiu o nome, vou colocar na tela, em construção, que deve ser inaugurada agora em junho, se não me engano, mas vou colocar na tela o quadro, justamente para a galera poder olhar. O resultado no trimestre, muito positivo, mostrando a aceleração no retorno ao pré-pandemia, então a gente tem ali um ganho de força considerável, com considerável melhoria na operação em vários pontos, a análise teve mudanças no quarto trimestre de 2021, a operação de varejo, o Iretail e o Iguatemi 365 alteram a estrutura, a abertura, deixo isso claro, eu coloquei na análise passada, no curto prazo, pressionando as margens, agora a gente vai justamente acompanhando para ver quando vai ser o estabelecimento do novo normal, nova dinâmica, eu vejo como muito positiva, médio e longo prazo, quando a gente tiver a maturação dessa parte de varejo ali. Reestruturação organizacional comentado no vídeo do primeiro trimestre de 2021, mudando ali para a IGTI 11, juntando com a Gereissat, para quem tiver curiosidade no vídeo do primeiro trimestre de 2021, eu vejo como positiva, operação agora negociada, como todo mundo já sabe, pela IGTI 11. Passamos para o Undeading, comparativo de vendas, mostra aceleração versus o pré-pandemia, já com forte distanciamento ali em abril, que começa ali o segundo trimestre, como comentado pela Cris, a CEO, o brasileiro percebe a vantagem de comprar luxo aqui no país, é o mesmo preço, a capacidade de parcelamento ajuda bastante, o atendimento é melhor em português, ainda tem a questão do loyalty de ser sempre lembrado, tem aquela moralzinha com a loja, todas as coisas que são relevantes para quem compra, Gucci, Prada, Lanvin e por aí vai aqui no Brasil. Comparativo vai ser feito com o pré-pandemia, como sempre, como a gente tem feito desde o começo, o primeiro trimestre de 2019, mais relevante como indicativo de retorno, sem a linearização, que hoje já é resquício, já é residual, mas de qualquer forma não faz sentido colocar. A gente vê o Same Store Sales, Same Area Sales, Same Store Rent e Same Area Rent muito positivos, a operação crescendo forte versus o pré-pandemia, especialmente os aluguéis ali, o Same Store Rent e o Same Area Rent. Inadimplência em nível controlado, especialmente considerando o aumento de pressão inflacionária e a retirada de descontos ali que a gente estava dando durante o período de pandemia e algumas operações. A taxa de ocupação recuperando novamente, está sem receio, quanto a recuperação da mesma, está ali em níveis, considerando o giro ali, justamente voltando a normalidade da operação, com o retorno de, retirada de máscara e retorno da economia presencial, assim como o custo de ocupação, que vem evoluindo, vem evoluindo com justamente a retirada dos descontos mencionados anteriormente ali. No que tange o operacional financeiro? No consolidado, a gente tem a receita líquida com crescimento de 34,2% versus o período pré-pandêmico, primeiro trimestre de 2019, o EBITDA 20,3% versus o primeiro trimestre de 2019, e a margem vai de 71,2% a 63,8%. Vale ressaltar a presença da participação da InfraCommerce, marcada a mercado, que é tido como investimento aqui, então aparece ali no resultado financeiro, que afeta negativamente o resultado financeiro desse trimestre, sem efeito caixa ou relação com a operação, então vai ser retirada da avaliação, porque não faz sentido levar isso em consideração para a operação como um todo. A gente vê também o aumento do efeito dos juros, tanto nas aplicações quanto nos juros pagos, a amortização, o lucro líquido retirando a InfraCommerce com uma queda de 13,85%, ainda em um trabalho de retorno e mais do que isso, com a parte de varejo consumindo, demandando caixa, o FFO, Funds from Operations, que basicamente é o jeito de medir fluxo de caixa de operações de gestão de propriedade, tirando a InfraCommerce com um estável, com um crescimento de 1,1% marginal. E aí você me pergunta, Cassiano, onde é que está a melhoria citada? Eu explico. Olhando a abertura das operações, a gente vê a operação de shopping de forma separada, a gente vê um crescimento da receita líquida versus o pré-pandemia, com melhoria das margens, claramente positivo. Então, a operação de shopping está rodando com margens melhores do que estava no pré-pandemia nesse mesmo período. O efeito negativo no consolidado vem justamente da maturação do varejo, que ainda está em processo de acontecer, incipiente de mais de 2019, o que a relevância era praticamente zero, então não afetava negativamente ainda a operação, hoje em fase de expansão, demandando mais capital que reflete em um consumo de recursos, quando a gente olha ali, o EBIT da negativo e forte, que vem reduzindo com o percentual da receita gerado, que é positivo, está mostrando aquele caminho na direção ao break-even, e que após a maturação vai representar um ganho considerável para a operação, fora os ganhos discricionários. Isso aqui está gerando, o Iguatemi365, por exemplo, presença em cidades sem shopping do Iguatemi, 49% das vendas do GMV do Iguatemi365 vem desse tipo de compra, em cidades que a gente não está presente como shopping, então não teria como presencialmente estar participando dessas compras. A relação com marcas que não têm presença no shopping acaba gerando o início, o start de um relacionamento, é uma porta de entrada para novos clientes, isso são coisas que não aparecem no financeiro, mas são coisas positivas para a operação como um todo, e novos produtos que a gente começa a angariar, que não têm presença no shopping, mas que conseguem ser disponibilizados pela operação online, como, por exemplo, e aí fica claro, pela ampliação de SKUs, de produtos ali, de tipos de produtos diferentes, em 48% quando eu penso em urnir, versus o primeiro trimestre de 2021, o primeiro trimestre do ano passado. Resumindo, a operação com evolução bem positiva, não vejo sentido desmiuçar aqui detalhadamente receita, custo, despesa, a abertura disso, porque a dinâmica é positiva, então não estou aqui para ficar revendo ponto a ponto de cada picuinha. A alavancagem cresce versus o período anterior, o quarto trimestre de 2021. Delta aumento ali vai parar em 2,76 vezes, e sim, 2,76 vezes, porque a gente usa de conservadorismo, mesmo com a explicação da empresa de que deveria ser 2,43 alguma coisa, a gente considera esse mais alto o EBITDA ainda afetado, então quando eu penso em dívida líquida sobre EBITDA, que eu tenho um EBITDA ainda descontado, graças aos períodos acumulados terem dificuldade da evolução da retomada paulatina, é algo que a gente não vê como muito representativo. Está zero preocupado, o caixa cobre com folga até 2025, o que me deixa tranquilo com relação à solvência da operação até aquele período. O custo da dívida aumentando com a Selic, nada que preocupe a operação, a Cris comenda direto, a CEO que a operação está acostumada, a realidade já viveu com juros muito maior do que isso durante um bom período, aí eu vejo como não estrutural, então a gente deve ver eventualmente, no futuro, um arrefecimento, é uma manutenção desses juros por algum tempo e aí paulatinamente um arrefecimento. Como último ponto, vale citar, a aquisição da participação na etiqueta única, 23% da operação agora é nossa, maior e-commerce de second-hand luxury no Brasil, ou seja, de ativo de luxo de segunda mão, então aquela economia circular, está um movimento bem positivo, casado com a identidade do grupo. A minha posição convertida para a GTI 11, está aqui do lado, eu tenho cliente com melhor posicionamento, mas não estou propriamente preocupado com a operação, posicionamento bem positivo, a operação roda muito bem, tem tido aí uma aceleração no retorno, inclusive vai passando, já passando ali o pré-pandemia. Forte retorno da operação, como comentado, e esperado, comentado várias vezes, que com o retorno da economia presidencial a gente deveria ver isso, um retorno da operação. Longo prazo, muito bem alinhado com drivers de crescimento, especialmente o IGTA 365, o IGTA 365, que deve alterar a forma de ver a operação, dado justamente a expansão da receita líquida versus o EBITDA de modo diferenciado, alterando o esperado da margem, nesse primeiro momento, e no futuro deve ser um ganho considerável no âmbito da operação. Acho que a etiqueta única, ele vem para somar nesses motores de crescimento novos. Eu gosto da operação para a composição de portfólio, única do setor, que eu vejo como interessante, quando eu falo do setor, eu falo do setor de shopping, o nicho de alta renda é justamente o que torna isso aqui muito positivo, com o pensamento mais expansivo da gestão ali. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, amarroba e vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como o primeiro detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com mais uma análise e o Compondo a Tese. Valeu, galera!